Gente, hoje tá fazendo muito frio aqui em BH, principalmente o bairro que eu moro, é muito frio. E os meus pacotinhos, eu não consigo deixar essas meninas lá fora, eu coloco dentro de casa mesmo. Elas já brincaram mais cedo, porque tinha solzinho. Agora, como não tem sol, eu coloquei elas aqui na minha cama, eu acabei de chegar. Coloquei elas na minha cama, pra dormir um tiquinho. Estão todas de barriguinha cheia, né filhas? Olha só, aqui está. Aqui, olha, quer morder, ó gente. Aqui está a Carolzinha, não vai morder não, Carolzinha. Isso, fiz peguiça mesmo. Tem doido de mamãe gostosa e gostosa de mamãe. Gostosa. Aí vem.